voltei fiquei meio puto tá ligado esse maluco maluco tá copiando o vídeo meu vídeo de outros caras aí ó que merda cara copiou o vídeo de várias pessoas aqui do chat que tem canal no youtube também e tá aqui o safado velho mas ele copiou esse vídeo aqui ó é porque tem bastante visualização então cara viu esse vídeo não sabe o que dá mais raiva velho não é nem pelo fato de ele ter copiado e lançado lá né porque isso aí muita gente faz você olha no comentário se o pessoal fala nossa da hora essa estratégia tal né aí ele responde como se fosse ele o autor do vídeo mano nossa velho eu fico puto com um negócio desse velho E aí E aí